MÚSICA Nos momentos em que redesenho a minha aparência, recrio-me, reinvento o meu estilo e reforço a minha identidade. Um gesto de fantasia tem o poder de me transformar. Vestejo a vida. Celebro a beleza. Carlos Santos. Lojas especializadas em produtos profissionais. As festas de São Martinho e da Vila de Salreio decorreram de 7 a 11 de novembro com muita animação. Contou com a presença de vários grupos musicais da região e muitas associações que deliciaram os presentes com metiscos variados acompanhados de bom vinho, gerupiga e castanhas assadas. Bom, Sr. Presidente, vários São Martinho de Estarreja. Aqui hoje em Salreio, um dos mais fortes. Realmente temos aqui centenas de pessoas e o Bíblio está para dar a tocar. O São Martinho aqui é legítimo. Aliás, é o mais legítimo até por ser padrões da terra. Fomos convidados aqui para estarmos aqui um bocadinho com o Sr. Presidente da Junta. Fomos aqui a provar as iguarias que as coletividades quiseram preparar para que pudéssemos estar aqui um bocadinho. E, de facto, tem sido um momento muito bem passado. Aqui também com o som da bandeira de esconde de Salreio como background. Estamos muito bem aqui com as pessoas de Salreio. E quem queira visitar aqui Salreio e esta sua feira gastronómica. Hoje foi mesmo para engordar. Amanhã vamos para as saladas. Muita comida, muita tradição. E a Câmara deve ter pago ao São Pedro, porque realmente temos aqui um dia extraordinário. É, calhou mesmo bem. Aliás, não foi só isto. Eu já estive presente hoje em Pardilhó, porque o Saavedra Guedes fez 80 anos. E houve um desvio muito interessante. Já estive também numa feira da Broa em Avanca. E agora estou aqui. De facto, o São Pedro quis ser amigo. E quis que estas festas se dessem e as pessoas saíssem de casa. Para festejar, neste caso, o São Martinho. O que eu creio que amanhã já não acontecerá. Mas pelo menos hoje, sim senhor, tivemos condições para festejar com este povo todo. Castanha está muito bom, maravilha. O Sr. Presidente da Junta teve o cuidado de nos oferecer umas castanhinhas. E estão, como manda o São Martinho, quentinhas e boas. Muita gente aqui realmente de Salreio. É das terras de terreja que mais tem gente no São Martinho. Realmente o São Martinho é padrão da terra. Sim, é verdade. Hoje, estes dias, de facto, trazem muita gente porque deriva, de facto, do Salreio ter como padroeiro. Quatro dias de festa. E, portanto, juntando as festas da vila à acomodação do Santo Padroeiro, mais, e no fim de semana, juntando também o bom tempo que hoje tem estado, traz e aproxima muita gente a Salreio. E estas quinhas aqui com as associações também aproveitam também fazer algum negócio e para mostrarem o que melhor sabem, o que neste caso é comida, engorda, mas hoje tudo é perdoável. Não, não engorda nada. Estes são bons momentos, sobretudo do convívio. Também me ajuda às criatividades da vila, que a Junta tem esse cuidado de juntar aqui neste espaço aquilo que, pratos típicos, e é sempre de grande valor dar nota e dar importância àquilo que é específico da vila, nomeadamente com os produtos endógenos, isso é muito importante. Quer à mesa, quer levando também para as suas casas e juntando aqui as pessoas, isso é que é o mais importante. Estas festas de São Martinho e da vila de Salreio estão a decorrer, de facto, com grande entusiasmo e com grande participação, não só da Junta da Freguesia, da Comissão de Festas, mas também de todas as coletividades que estão connosco a organizar estas festas da vila e de São Martinho. São cinco dias de festas, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, são cinco dias de festa. Uma aposta também da Junta da Freguesia, que entende que o padroeiro deve ser festejado com algum brilho, com dignidade, com animação e alegria, que satisfaça também os salreenses e que convide as pessoas de Sotareja e da Redoja a visitar a Freguesia de Salreio por esta altura. A época de crise está na rua, mas de vez em quando é preciso mesmo esqueçamos da crise e investirmos neste tipo de cooperações, porque o padroeiro precisa de alegria. Nós estamos também a investir nas nossas tradições, na nossa cultura e nas nossas festas tradicionais e estas festas populares é, de facto, um momento importante para a Freguesia. É uma festa secular em que as pessoas de Salreio, tal forma a importância das festas de São Martinho, que é neste dia que se faz o feriado da Freguesia, digamos assim. Portanto, merece realmente o empenho e o investimento que a Junta da Freguesia faz neste evento. E aproveita também para convidar as associações para estar cá presentes, porque além de algum negócio que possam fazer, divulgam também um bocadinho o que é a gastronomia local. Claro que sim, as associações de formas diferentes, algumas com uma aposta mais na gastronomia, outras de outra forma, mas todas elas se envolveram na promoção desta festa. Algumas delas também como hoje, por exemplo, a Banda Biscão de Salreio e o Rancho das Tricaninhas de Antoã, que estão aqui hoje a promover um espetáculo e uma tarde-festa de forma gratuita, precisamente apoiando as festas com aquilo que sabem melhor fazer, que é dar-nos este prazer de termos aqui a ouvir a Banda Biscão de Salreio e depois o Rancho das Tricaninhas de Antoã. Tivemos já na sexta-feira uma aula de zumba da Associação Cultural de Salreio. Enfim, tem havido um conjunto de iniciativas que decorre nestes cinco dias, que envolve as colectividades da Freguesia. Estas festas espero que sejam, de facto, um motivo de satisfação e de orgulho para os salreenses, não só para aqueles que estão cá, que estão cá a partilhar deste momento e desta alegria, mas também penso em todos aqueles que estão mais longe, que são os nossos imigrantes e que não nos esquecemos deles e que fazemos também esta festa a pensar neles. Para todos eles um grande abraço e votos que festejem o São Martinho, onde quer que estejam, com a mesma alegria que nós estamos a festejar aqui hoje. Venha nos visitar na Pizzeria da Avó, no centro de Estarreja, de terças a domingo. Últimas refeições, takeaway, ambiente familiar e visite-nos na nossa página do Facebook. OK! Tchau.